O ex-governador do Amazonas e ex-prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, segue internado em um hospital da capital para tratar de uma pneumonia que evoluiu após ele não conseguir se recuperar de uma gripe forte. Segundo sua assessoria de imprensa, Amazonino já iniciou o tratamento e aguarda o resultado de exames. Em 2012, Amazonino passou por uma cirurgia cardíaca no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo.